O curso do Saber Direito desta semana te ensina sobre direito processual do trabalho. Nas aulas, o desembargador do TRT do Espírito Santo, Bezerra Leite, aborda os temas polêmicos que envolvem a competência da justiça laboral. Olá, meu nome é Carlos Henrique Bezerra Leite, sou professor de processo de trabalho e desembargador do trabalho do TRT do Espírito Santo. Estamos aqui voltando para o segundo encontro para falarmos sobre competências da justiça do trabalho. Antes de mais nada, eu quero te parabenizar por estar aqui me assistindo e é muita alegria estar podendo confabular e discutir esse tema tão importante na vida do acadêmico, do professor, do profissional do direito. Muito bem, na aula passada nós falamos sobre a jurisdição da justiça do trabalho, na jurisdição individual, método individual, jurisdição normativa e agora nós vamos falar sobre competência, porque competência é um tema que está vinculado diretamente com a jurisdição. E é exatamente por isso que a doutrina costuma dizer que a competência nada mais é do que uma medida da jurisdição. E por que isso? Como a jurisdição é ampla, ela é una, na verdade a ideia de competência é distribuir melhor a jurisdição como forma de racionalizar e tornar mais eficiente a prestação desse serviço público indispensável que é a jurisdição. Podemos dizer assim que a lei, e somente a lei, pode estabelecer os diversos critérios de competência. E nós sabemos que no processo civil, por exemplo, existe competência em razão da matéria, competência em razão das pessoas, em razão do lugar, do valor da causa, da hierarquia, da função do órgão jurisdicional. E no processo do trabalho, também podemos identificar a existência de diversas competências. E daí eu chamo a primeira pergunta do aluno a respeito desse tema. Bom, essa pergunta é muito importante. Porque há uma discussão na doutrina a respeito das diversas espécies de competências que existem no artigo 114, com a emenda, com a rendação dada pela emenda número 45 de 2004. E por que eu digo isso? Porque alguns autores entendem que ali só existe a competência em razão da matéria. Outros identificam ali competências em razão também das pessoas. E há ainda quem sustente que ali, na verdade, há um misto de competência em razão das matérias e das pessoas. Eu, particularmente, respeitando as vozes em sentido contrário, prefiro classificar as competências do artigo 114 da Constituição em competências materiais, original e derivada. Competência normativa. Competência executória. Vale dizer, nós temos, nesse artigo 114 da Constituição, a competência material que ela é visualizada por meio da clássica competência da Justiça do Trabalho, que sempre foi observada ao longo da história da própria Justiça do Trabalho. Prevista, inclusive, nas Constituições de 46, de 67, com a emenda número 1 de 69, e na Constituição de 88, na sua redação original. O que seria essa competência material original? Seria a competência, para a Justiça do Trabalho, dirimir os conflitos entre empregados e empregadores. Na verdade, a Justiça do Trabalho, nos seus primórdios, até a emenda número 45, de 2004, ela julgava, principalmente, causas entre empregados e empregadores. É bem verdade que a Constituição Federal de 88, na sua redação original, dispunha que a Justiça do Trabalho teria competência para conciliar e julgar os dissídios entre trabalhadores e empregadores, abrangidos, usentes de direito público externo e da administração direta e indireta dos Estados, da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e também as suas próprias sentenças individuais ou coletivas, e, na forma da lei, outras controvérsias oriundas da relação de trabalho. No entanto, com a emenda 45, que deu nova redação ao artigo 114 da Constituição, a Justiça do Trabalho passou também a processar e julgar não só as ações oriundas da relação de emprego, mas também as ações oriundas da relação de trabalho. Vale dizer, a Constituição, com essa nova redação, ampliou, sobremaneira, a competência da Justiça do Trabalho. Mas, ainda assim, há divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito dessa ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E por que isso? Bom, alguns autores entendem que a expressão relação de trabalho, ela não tem o alcance pretendido pela, por exemplo, pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que teve uma participação decisiva na redação e na elaboração e na promulgação desse artigo 114, com essa nova redação da emenda 45. Para essa corrente, portanto, a expressão relação de trabalho, ela teria o mesmo significado de relação de emprego. E, com isso, não haveria mudança substancial nenhuma a respeito da clássica competência da Justiça do Trabalho para julgar apenas as ações oriundas da relação de emprego, ou seja, entre empregado e empregador. Para uma outra corrente, a expressão relação de trabalho abrange qualquer relação de trabalho humano, ou seja, toda vez que houver um trabalho humano, seja ele prestado por conta própria ou por conta alheia, subordinado, autônomo, eventual, cooperado, prestação de serviço, qualquer que fosse o trabalho humano, a competência da Justiça do Trabalho seria atraída e, portanto, ela julgaria todas essas causas envolvendo o trabalho humano. Chegou-se mesmo a afirmar que essa corrente, que eu chamo de corrente maximalista, ela amplia a competência, ela estaria em sintonia com o próprio nome da Justiça do Trabalho. Há trabalho humano, então a Justiça do Trabalho é que julgaria essa ação. E, por último, há uma corrente que a gente chama de uma corrente eclética, é uma corrente que sustenta o seguinte, que nem todas as ações oriundas da relação de trabalho passaram para a competência da Justiça do Trabalho. Apenas algumas relações de trabalho, nem todas. Agora, o problema é exatamente estabelecer critérios objetivos para saber quais as relações de trabalho que passaram a ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Bom, em primeiro lugar, eu destaco que, no primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ação direta de inconstitucionalidade nº 3395, repito, ADI 3395, deu uma interpretação restritiva ao termo relação de trabalho. Por quê? Porque essa ação, que foi ajuizada pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, entendia que a Justiça do Trabalho não teria competência para processar e julgar as ações envolvendo servidores públicos, estatutários e os órgãos da administração pública. E o que o Supremo fez? Bom, o Supremo, no primeiro momento, deu um aliminar, o ministro, então, o ministro Nelson Jobim, deu um aliminar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao artigo 1º, ao inciso 1º do artigo 114 da Constituição, que incluísse no âmbito da competência da Justiça do Trabalho a possibilidade de processar e julgar causas envolvendo servidor público com relação estatutária com a administração ou com relação jurídico-administrativa. Essa decisão aliminar foi referendada depois pelo próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal e, com isso, a Justiça do Trabalho deixou de ter competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho envolvendo servidor público estatutário e os órgãos da administração direta, autárquica, fundacional, da União, dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Muito bem. Mas não foi suficiente que essa decisão tivesse também abrangido os servidores seletistas, os servidores públicos seletistas, ou seja, aqueles que ingressam no serviço público para o emprego público e a Constituição permitia isso, porque o artigo 37, inciso 2º da Constituição, prevê que a investidura em cargo e emprego público da administração direta e indireta se faz mediante concurso público. Então, esses servidores investidos em emprego público da administração direta, autárquica e fundacional, porque, embora a Constituição previsse o regime jurídico único, na verdade, diversos entes da Federação instituíram um regime jurídico único seletista, por exemplo, lá no Espírito Santo, onde eu moro, existe o município de Colatina que instituiu um regime jurídico único seletista. E aí, obviamente, a competência para julgar as causas entre o servidor seletista e a administração é da Justiça do Trabalho, porque o regime seletista é o regime da CLT. E também, com relação ao servidor público temporário, o servidor público temporário, que, no meu modo de ver, deveria ser contratado por meio de contrato de trabalho por tempo determinado, mas, na verdade, não é assim que o Supremo entende. O Supremo entende que esse regime de trabalho temporário, ele é um regime de natureza administrativa, institucional, e, portanto, a competência também é da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho, dirimir esse conflito. Mas, eu chamo a atenção que há muita polêmica ainda a esse respeito, porque alguns entes da Federação instituíram o regime de contratação temporária pelo regime da CLT. E, neste caso, eu penso que a competência é da Justiça do Trabalho. Mas, se a lei federal, municipal ou estadual não estabelecer qual o regime jurídico desse servidor temporário, o Supremo entende que a competência é da Justiça comum, federal ou estadual, porque esse regime é atraído por ser um regime administrativo e institucional. Então, há essa discussão sobre essa competência em razão da matéria. Então, a corrente eclética acaba prevalecendo, porque nem toda a relação de trabalho estará sob a competência da Justiça do Trabalho. Também, aí, há inúmeras questões que nós podemos dizer. Mas, respondendo à pergunta, eu diria que o artigo 114 contempla a competência em razão da matéria, que é voltada à relação de trabalho, a competência em razão da pessoa, porque, em alguns incisos do artigo 114, nós vamos ver lá, por exemplo, as causas entre sindicatos. Não interessa a matéria que está sendo discutida. Demandas entre sindicatos para discutir, por exemplo, quem tem o direito de contribuição sindical, para saber qual sindicato que é o mais representativo. Enfim, todas essas questões entre sindicatos saíram da Justiça comum e passaram para a Justiça do Trabalho por competência em razão da pessoa. Também, as causas em que os empregadores são autuados pelos órgãos de fiscalização do trabalho para aplicar as penalidades específicas, a competência também em razão da pessoa, união e empregador, em razão das pessoas, pelas penalidades administrativas aplicadas. Também, como eu disse anteriormente, a competência em razão da matéria para julgar a relação do trabalho, ela também é a competência em razão da pessoa quando se trata de servidor público estatutário, ou seja, litígio entre servidor estatutário e administração, ou seja, em razão da pessoa, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, no 114, nós temos competência em razão da matéria, temos competência em razão da pessoa. Outra hipótese de competência em razão da matéria é relativa às ações que envolvam o exercício do direito de greve. Havendo greve, é o inciso segundo do artigo 114, havendo greve, essa matéria greve foi atraída para a competência da Justiça do Trabalho. Mas aí existem algumas perguntas que nós vamos fazer mais tarde. Por enquanto, em princípio, a ação envolvendo direito de greve é a da Justiça do Trabalho, a competência em razão da matéria. Também nesse artigo 114, nós vamos encontrar aí a competência normativa da Justiça do Trabalho. Sobre ela, nós vamos falar mais à frente. Essa competência normativa, como eu já tinha falado na primeira aula, é a competência que a Justiça do Trabalho tem de exercer o poder normativo. Está prevista no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição. Vai dizer, a Justiça do Trabalho pode criar normas e condições relativas aos contratos individuais do trabalho. Também é importante destacar que a Justiça do Trabalho também tem competência material executória. Ela tem competência para executar de ofício, inclusive, as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças em pecúnia que proferir. As sentenças condenatórias em pecúnia, que incidem em contribuições previdenciárias, a Justiça do Trabalho tem competência material executória de ofício. Também ela tem competência material executória para executar as multas aplicadas pela Superintendência de Direitos Tribunais do Trabalho, nos termos do artigo 114, inciso 8º da Constituição. Então, a competência material da Justiça do Trabalho, ela foi sobremaneira ampliada. E eu diria que podemos dizer que o artigo 114 não possui apenas competência em razão da matéria. Tem também competência em razão da pessoa, competência material original, que é as ações oriundas da relação de emprego e relação de trabalho. E tem também competência material derivada. E por que isso? Porque o legislador constituinte derivado, com a emenda 45, ele também ampliou a possibilidade de a Justiça do Trabalho ter competência para processar e julgar outras questões oriundas da relação de trabalho. Bom, essa previsão está no inciso 9 do artigo 114. E ela traz muita polêmica dentro da academia ou mesmo nos tribunais. E por que isso? Porque, algo me parece, houve uma tautologia, uma aberração jurídica, com todo respeito ao legislador constituinte derivado, porque não precisaria ter essa cláusula, né? E na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Por quê? Se no inciso 1º está, compete a Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, não precisaria ter outro inciso dizer. Também compete ela processar e julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Seria chover no molhado. Não faria sentido. Mas, a doutrina procura explicitar que esse inciso 9 do artigo 114, teve por objeto expandir para o futuro novas controvérsias que pudessem vir para a Justiça do Trabalho. Por exemplo, matéria penal, poderia vir ali, por exemplo, execução de multas administrativas, execução, por exemplo, enfim, trabalho voluntário, trabalho temporário, enfim. Esse inciso 9º seria uma cláusula de abertura para outras formas de competência, em virtude da complexidade da vida, do desenvolvimento das relações, e aí estaria a possibilidade de alterá-lo. Eu, particularmente, faço uma distinção entre o inciso 9º e o inciso 1º do artigo 114. Por que isso? Porque penso que não há palavras inúteis na Constituição. O que o legislador constituinte derivado quis foi estabelecer uma competência material original para relação de emprego e relação de trabalho e o inciso 9º é permitir que outras ações oriundas de relações de trabalho que não estavam contempladas anteriormente na lei pudessem vir para a competência da Justiça do Trabalho. Exemplo, contrato de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice, a CLT prevê no artigo 652 da CLT, por exemplo, inciso 3º, que a Justiça do Trabalho, as varas do trabalho, são competentes para dirimir o conflito entre o pequeno empreiteiro e o tomador do seu serviço, o dono da obra, quando se tratar de contrato de pequeno empreitado. Ora, o pequeno empreiteiro não é empregado, ele é equiparado a um trabalhador autônomo, o contrato de empreitado, inclusive, está no Código Civil, mas quando ele mesmo prestar o serviço, ou seja, um pequeno empreiteiro, quando ele mesmo é o que atua pessoalmente no contrato de empreitado, ele vai fazer um muro na sua casa, vai construir um banheiro numa empresa, por exemplo, esse trabalhador, que não seria protegido pelo direito de trabalho, ele estaria debaixo do Código Civil, por uma questão de política judiciária, a CLT previu que a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir esse conflito entre o pequeno empreiteiro e o dono da obra. Ou seja, o inciso nono do artigo 114 recepciona esse artigo da CLT como outra controvérsia decorrente da relação de trabalho. Ele foi recepcionado, então, por isso que a Justiça do Trabalho continua sendo competente, porque não há incompatibilidade, já que existe uma lei e a Justiça do Trabalho é competente. Eu chamo a atenção que eu faço a seguinte distinção. Bom, se houver lei prevendo que a competência é da Justiça comum, eu penso que a Emenda 45, o artigo 114, por si só, não é suficiente para trazer essa competência para a Justiça do Trabalho. É preciso que exista uma outra lei dizendo, olha, compete agora a Justiça do Trabalho de limita esse conflito. Reforça esse meu entendimento o fato de que existe no Congresso Nacional um projeto de lei, e aí podemos dizer que seria uma interpretação autêntica, porque o próprio legislador constituinte derivado é o legislador ordinário também, e nesse projeto de lei está dizendo o seguinte, a finalidade dele é regulamentar o inciso nono do artigo 114 para que a Justiça do Trabalho seja competente para processar e julgar. Por exemplo, causas entre cooperados e cooperativas, causas entre o corretor de imóveis e as empresas para as quais a gente presta serviço, causas, enfim, entre parceiros rurais, etc., um rol de situações, de competências que eram disciplinadas, eram processadas na Justiça comum, e esse projeto de lei quer trazer para a Justiça do Trabalho. Esse projeto está em tramitação, não sei nem como é que ele anda lá no Congresso Nacional nesse momento. Mas, eu chamo a atenção para o fato de que, realmente, há uma polêmica a respeito do termo, do alcance do termo relação de trabalho para fim de fixação da competência da Justiça do Trabalho. Já chamo a atenção, desde logo, que o Supremo deu logo uma reduzida, dizendo, relação de trabalho estatutário entre servidor público e administração pública não está na Justiça do Trabalho, está na Justiça comum, conforme o caso federal ou estadual, se se tratar de servidor público estadual ou federal, ou municipal também. Mas, existem outras questões polêmicas a respeito da competência da Justiça do Trabalho em relação à matéria relação de trabalho. Por exemplo, relação de consumo. Porque, na relação de consumo, existe o fornecimento de serviço. E, quando há fornecimento de serviço, existe trabalho humano. A pessoa que presta um serviço destinado ao consumidor, que é o destinatário final, essa pessoa não deixa de ser um trabalhador. E ela, portanto, presta um serviço, que é um trabalho. Aí, se discute se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar essa ação entre o fornecedor de serviço e o consumidor, que é o tomador do seu serviço. Há uma discussão. A corrente maximalista defende que a Justiça do Trabalho também tem competência para isso. A corrente restritivista sustenta que não. A corrente eclética fica em meio termo. Mas, eu, particularmente, entendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar a ação em que haja relação de consumo. Por dois motivos. Primeiro, é que a relação de consumo tem um sujeito que recebe toda a proteção do Estado. O sujeito vulnerável, um sujeito hipossuficiente, pelo menos do ponto de vista da relação de consumo, que é o consumidor. Este consumidor, portanto, é o protegido pelo sistema. Aliás, a Constituição diz. A lei institucional, o Código de Influção do Consumidor, para a proteção do consumidor. Então, ele é protegido pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, o trabalhador também é protegido pelo ordenamento jurídico. A Constituição diz. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, a própria Constituição cria uma base principiológica para proteger o trabalhador. Então, um conflito desse na Justiça do Trabalho vai levar o juiz ao colapso interpretativo. Por que eu digo isso? Porque todo o sistema do direito processual do trabalho é feito para proteger o trabalhador. O trabalhador pode receber assistência judiciária gratuita. O trabalhador jamais vai pagar depósito recursal para recorrer. O trabalhador, se houver inversão do ônus da prova, vai ser sempre em favor do trabalhador, nunca contra o trabalhador. Enfim. Agora, eu pergunto. Como que uma demanda relativa à relação de consumo, o juiz vai se comportar? Porque, veja bem, o sistema protege o consumidor e o sistema protege o trabalhador. Mas, na relação de consumo, quem é o trabalhador? É o prestador do serviço. Não é o tomador do serviço que é o consumidor. Então, por uma questão ideológica e do sistema mesmo como um todo, o sistema de proteção, torna-se incompatível, a meu ver, a Justiça do Trabalho dirimir um conflito versando sobre relação de consumo. Porque, pela lógica do direito do trabalho e do processo de trabalho, o juiz teria que proteger o trabalhador, que é o prestador do serviço. Só que, pela relação de consumo, ele tem que proteger o consumidor, que é o tomador do serviço, é o destinatário do serviço. Então, por essa incompatibilidade lógica e axiológica, eu entendo que a Justiça do Trabalho não tem competência. Agora, além disso, porque esse, para mim, é um argumento forte, mas há também argumentos mais, assim, vamos dizer, fracos. Um deles é que essa relação de consumo não é a relação de trabalho, simplesmente não é a relação de trabalho, é a relação de consumo específica e ela não se enquadra no termo relação de trabalho. Então, essa corrente também restringe o alcance da relação de trabalho. A súmula 363 do STJ, por exemplo, diz que compete à Justiça comum, e não à Justiça do Trabalho, dirumir o conflito entre o profissional liberal e o seu cliente relativamente aos honorários que ele tem direito. Bom, essa súmula foi criticada pela corrente maximalista, evidentemente, porque ela retira da Justiça do Trabalho a competência, por exemplo, até mesmo da discussão entre o advogado e o seu cliente. Ou seja, se eles fazem um contrato particular de fixação dos honorários pelos serviços prestados, o Tribunal Superior do Trabalho, à luz dessa súmula do STJ, entende que a competência é da Justiça comum e não da Justiça do Trabalho. Então, gente, vamos ver agora a segunda pergunta desse tema. Toda ação oriunda da relação de trabalho é da competência da Justiça do Trabalho? Na verdade, nem toda ação oriunda da relação de trabalho será da competência da Justiça do Trabalho. Eu já estou logo esclarecendo que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em relação de trabalho envolvendo servidor público estatutário e administração pública, não é da competência da Justiça do Trabalho. Também, como eu disse, relação de consumo, onde haja prestação de trabalho pelo fornecedor ao consumidor, também, segundo a jurisprudência do STJ e do próprio TST, é da Justiça comum. Por aí, a gente já vê que nem toda a ação oriunda de relação de trabalho será da competência da Justiça do Trabalho. Vamos fazer aqui uma outra perguntinha. Vamos ver a outra perguntinha que está no pé para a gente poder desenvolver? As ações penais oriundas da relação de trabalho, por exemplo, o crime de trabalho escravo, por exemplo, é oriundo de uma relação de emprego, veja bem, em que o trabalhador é pego em condições degradantes, subhumanos, jornadas exaustivas. Nesse caso, se quiser processar criminalmente esse empregador, a Justiça do Trabalho não terá competência para fazer isso, porque o Supremo Tribunal Federal, também em ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que não pode nenhum dos incisos do artigo 114, atribuir a competência à Justiça do Trabalho em matéria penal. Então, a jurisprudência mesmo está cuidando de reduzir o alcance do termo relação de trabalho para fins de fixação da competência da Justiça do Trabalho. Também é importante notar que, eu diria que a Justiça do Trabalho, ela vai avançando muito nessa questão de se saber como interpretar o termo relação de trabalho para fim de fixação da competência da Justiça do Trabalho. Eu chamaria aqui a atenção para, como eu disse, a ADIM 3684, na qual o Supremo afastou a competência da Justiça do Trabalho em matéria penal. E eu chamaria também a atenção para a questão da competência de servidores públicos seletistas. Vale dizer, aqueles servidores da administração indireta, especificamente das empresas públicas, sociedade de economia mista e agências reguladoras. Bom, vou começar pelas agências reguladoras. As agências reguladoras são consideradas autarquias em regime especial. Logo no início das suas criações, os regimes jurídicos de trabalho dos seus servidores eram o regime seletista. E, portanto, a Justiça do Trabalho era competente para dirimir o conflito entre esses servidores e a administração pública. Posteriormente, houve uma mudança na legislação das agências reguladoras e elas passaram a adotar o regime jurídico estatutário para os seus servidores. Logo, a Justiça do Trabalho perdeu a competência para dirimir o conflito entre esses servidores e a administração pública. Por outro lado, os servidores das empresas públicas e sociedade de economia mista, estes estarão sempre submetidos à competência da Justiça do Trabalho. E por que isso? Porque o artigo 173 da Constituição dispõe expressamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista se sujeitarão ao regime próprio das empresas privadas no tocante às obrigações civis, trabalhistas, tributárias, enfim. Então, no tocante às obrigações trabalhistas, as empresas públicas e sociedade de economia mista se sujeitam à competência da Justiça do Trabalho no caso de conflito entre elas e seus trabalhadores. Aqui também eu destaco que esses empregados, chamados empregados públicos, das empresas públicas e sociedade de economia mista, embora eles sejam regidos pela CLT, eles estão obrigados a fazerem concursos públicos para ingressarem no serviço público. E aí também eu chamo a atenção para uma questão muito recorrente nos concursos públicos ou até mesmo nas salas de aula, é que esses servidores das empresas públicas e sociedade de economia mista, embora eles sejam obrigados a fazer concurso público para serem investidos nos empregos públicos, eles não têm estabilidade, não adquirem a estabilidade no emprego. Muito embora o Supremo Tribunal Federal, eu já defendi isso há muito tempo, reconheceu há um tempinho, há um pouquinho de tempo atrás, que, embora esses servidores não tenham estabilidade, eles só podem ser dispensados por ato motivado. O que significa isso? Significa dizer que esses servidores de empresas públicas e sociedade de economia mista só podem ser mandados embora se o administrador instaurar um procedimento administrativo, um processo administrativo, assegurando ampla defesa a esse servidor, dizendo o motivo pelo qual ele está sendo dispensado. Vejam bem que ele não tem estabilidade, que a estabilidade, o trabalhador tem que cometer justa causa ou falta grave para ser demitido. Já na motivação, não. Basta que o ato não seja discricionário. Ou seja, o administrador da empresa pública e sociedade de economia mista não pode simplesmente mandar o camarada embora sem motivar. Ele tem que motivar mediante processo administrativo em que assegure ao trabalhador dessas empresas públicas e sociedade de economia mista o direito de ampla defesa. Com isso, inclusive, o TST tem que rever a sua jurisprudência, porque o TST tem entendido que por ser empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, o empregador poderia dispensá-lo como empregado comum, já que essas empresas se sujeitam aos regimes das empresas privadas em geral. Então, esse é um dado importante. Outra coisa importante é que, embora esses servidores de empresas públicas e sociedade de economia mista, a eles sejam aplicados o regime das empresas privadas, eles estão impedidos de cumular empregos e funções públicas. Por que eu digo isso? Porque, embora ele se sujeita ao regime das empresas privadas, a própria Constituição, no artigo 37, estabelece limites, tanto para empregos quanto para cargos públicos, no tocante à cumulação. Ou seja, não pode haver cumulação remunerada de cargos e empregos públicos. Também aqui eu chamo a atenção, aí eu diria que, para a nossa discussão, é com relação à competência material executória da Justiça do Trabalho. A competência material executória da Justiça do Trabalho vem sofrendo grandes repercussões ao longo do tempo. Primeiro, e o que eu chamo muita atenção é algo bem interessante, é que a Justiça do Trabalho é a única justiça no Brasil que tem competência material executória para promover de ofício, ressalto, de ofício, a execução da cobrança de contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferiram. E aí traz uma polêmica danada esse inciso oitavo do artigo 114 da Constituição, porque ele foi sofrendo alterações. Primeiro foi a emenda número 20, que colocou esse inciso, desde 1998. E depois a emenda 45 retirou ele de um paráforo e colocou no inciso oitavo. A redação é a mesma. Por essa redação, a Justiça do Trabalho tem o dever de cobrar de ofício, independentemente de manifestação da União, do INSS, da Previdência Social, cobrar as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças que proferiram. Nenhum outro órgão do Poder Judiciário tem esse tipo de competência. A justificativa dessa competência, não só ela, mas a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, surgiu por um momento histórico em que ela estava ameaçada de ser extinta. Aí, então, a melhor maneira de evitar a extinção foi aumentar a competência. Aí foi isso que foi feito. E também esse inciso oitavo permitiria que a Justiça do Trabalho se tornasse superavitária. Porque havia no Congresso Nacional uma discussão sobre a deficiência da Justiça do Trabalho. Do ponto de vista econômico, ela trazia muito prejuízo para os covos da União, porque ela era muito cara e, portanto, não havia nenhuma razão de existir. Inclusive, na época, vou falar só dos iniciais do nome dele, o ministro, então o ministro Delfim Neto, ele chegou a dizer que a Justiça do Trabalho tinha que ser extinta, porque a maioria dos créditos que investavam nos processos trabalhistas gerava em torno de R$ 800. O que ele falou? Extinga a Justiça do Trabalho, dá R$ 800 para cada trabalhador reclamante e não faz sentido mais a Justiça do Trabalho continuar. Estou falando isso porque é realmente algo muito preocupante. Porque para onde iriam esses processos que estavam na Justiça do Trabalho? Para a Justiça comum, para a Justiça Federal? Cadê a especialização desses juízes para julgar causas trabalhistas? Ia ser um tumulto muito grande e eu vejo até com uma certa irresponsabilidade, de falar um negócio deles, porque iria trazer conflitos, os mais conflitos mais acirrados que nós possamos imaginar. Eu digo que a Justiça do Trabalho hoje cumpre um papel muito grande e importantíssimo de pacificar os conflitos. Os trabalhadores ainda confiam na Justiça do Trabalho, por isso que eles vão até a Justiça do Trabalho. A hora que eles não tiveram a Justiça do Trabalho, realmente aí é o grevismo, é o tumulto, é a bagunça, não vai ter outra alternativa, porque os conflitos vão continuar existindo. Bom, eu chamo a atenção para essa competência executória em matéria de contribuição previdenciária, por quê? Porque durante um tempo pensou-se que a Justiça do Trabalho, esse inciso oitavo, permitiria que a Justiça do Trabalho pudesse cobrar a contribuição previdenciária decorrente de sentença que simplesmente reconhecesse o vínculo empregatício em juízo. E aí o juiz, ao reconhecer o vínculo empregatício, com a sentença declaratória, os auxiliares do juízo do trabalho, os próprios credores, enfim, o próprio INSS, então, poderia cobrar na Justiça do Trabalho, ou o juiz do trabalho promover de ofício a execução, cobrando todas as contribuições previdenciárias do empregador e do próprio trabalhador na cota dele, a respeito desse tempo de serviço prestado, sem carteira de trabalho anotada. Isso prevaleceu durante um certo tempo, até que a matéria chegou ao Tribunal Superior de Trabalho, que editou uma súmula chamada Súmula 368, e essa súmula diz o seguinte, que a Justiça do Trabalho só tem competência para executar de ofício contribuição previdenciária relativamente às sentenças em pecúnia que condenaram o empregador a pagar créditos trabalhistas. Em outras palavras, a sentença que meramente reconhece o vínculo empregatício não tem conteúdo condenatório e, portanto, não basta o juiz reconhecer o vínculo empregatício de tanto a tanto, não vai incidir contribuição previdenciária nesse período. Por quê? Porque não faz sentença de condenação em pecúnia, não se estabeleceu os valores devidos mês a mês para incidir a contribuição previdenciária. E aí, essa súmula foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, que culminou agora recentemente com a súmula 53, a súmula vinculante número 53, que está ainda dependendo de debates para ser publicada, mas já pacificou que essa súmula do TST é válida, é constitucional, e a Justiça do Trabalho só pode executar de ofício aquilo que foi decidido nas obrigações condenatórias de obrigação de pagar expressamente. Me preocupa realmente essa execução de ofício, porque, na verdade, em última análise, a Justiça do Trabalho se torna cobradora de contribuições de tributos da União, do Poder Executivo. E isso, a meu ver, compromete o princípio da separação dos poderes. Não é que eu seja contra as contribuições previdenciárias, muito pelo contrário. Eu só digo que as contribuições previdenciárias têm que ser cobradas no locus próprio, ou seja, na Justiça Federal, depois de instaurado um processo administrativo com formação da dívida ativa, de certidão de dívida ativa, e cobrada lá na Justiça Federal, porque há interesse da União nesse caso. O que não pode, a meu ver, é fazer com que a execução da contribuição previdenciária se torne hoje tão importante a ponto de a Previdência Social ser atualmente uma das maiores litigantes da Justiça do Trabalho. Ou seja, a ânsia arrecadatória da Previdência Social faz com que os processos trabalhistas, de trabalhadores, etc., fiquem no segundo plano, porque esses processos vão até o Supremo para tentar arrecadar cada vez mais. Infelizmente, no Brasil, nós temos a turma da cobrança e a turma da gastança, e aí nós sabemos, arrecada-se muito, mas a gente não sabe para onde o dinheiro vai. Infelizmente, esse é que é o problema sério que nós temos no Brasil, por isso que eu digo que no Brasil nós temos uma Belíndia. A gente arrecada tributos como a Bélgica e presta serviço como a Índia. E eu não vejo que a Justiça do Trabalho deva, essa é a minha opinião pessoal, se me excluir nessa questão. E o mais grave de tudo isso é que o INSS, ainda que a Justiça do Trabalho venha cobrar essas contribuições previdenciárias, arrecada essas contribuições previdenciárias, o INSS não reconhece essas contribuições para fim de concessão do benefício previdenciário, de aposentadoria, por exemplo, para aquele trabalhador que foi vitorioso naquela ação. Para o trabalhador, ele vai ter que entrar com ação na Justiça Federal para poder lá se reconhecer ao vínculo empregatício, e aí sim, a partir de então, é que ele vai ter direito ao benefício previdenciário. Então, não faz sentido, é muito injusto, e por isso que eu sou a favor dessa súmula do TST, e dessa súmula também do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante número 53, que está no forno aí. Gente, os principais resumos dessa aula são os seguintes, a Justiça do Trabalho teve a sua competência extremamente aumentada. Ela passou a ter competência material, pessoal, em razão da função, da hierarquia, e, portanto, ela demanda novos estudos. Além disso, a Justiça do Trabalho, nós vimos, não tem competência em matéria penal, e com relação ao servidor público, ela não tem competência para o servidor estatutário e para o servidor temporário que tenha regime administrativo que não seja o seletista. E ela tem competência para o servidor público seletista. Em relação de consumo, também, a Justiça do Trabalho não tem competência. Bom, esse foi o resumo desta aula, e eu convido todos vocês para a terceira aula, onde nós iremos aprofundar a competência em razão da matéria da Justiça do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br